Aqui está a quinta planta, a gente não podia faltar né, a erva botão não podia faltar Esses dias atrás eu podei ela para fazer tintura e olha como é que já nasceu vários brotos Olha, tem uma semana que eu fui podado e eu precisava fazer uma tintura para um cliente E cortei essa, mas ela estava linda, eu gravei até um vídeo o dia que eu fui fazer a coleta dela Mas olha como é que já brotou, essa daqui é a erva botão E nós conhecemos o nosso grupo de terapeutas, uma amiga que estava na fila de transplante Ela usou medicamentos químicos para tratar o problema de saúde e acabou com o seu fígado E quando ela se deu conta ela estava na fila de transplante E nisso ela conheceu as plantas medicinais, conheceu o professor Daniel Forjais E começou a fazer o tratamento com a tintura de erva botão né E enquanto ela guardava na fila de espera, quando chegou o tempo dela fazer o transplante Que ela conseguiu encontrar um doador e foi fazer o transplante, foi fazer os exames né E quando fez os exames o médico constatou que havia acontecido um milagre E o fígado já estava restaurado e ela não precisou de transplante Porque o fígado já estava restaurado utilizando tintura de erva botão Então essa daqui é uma planta maravilhosa Se você não tem ela na casa, cultiva, é uma planta de fácil cultivo E é uma planta que igual que eu podei, ela vai brotar e você pode fazer tintura Você pode secar, deixar guardadinho, uma planta muito, muito poderosa Não somente para o fígado, tem vários outros benefícios que essa planta traz Mas a gente quando pensa em tratar o fígado não tem como não pensar nessa planta aqui Essa daqui junto com o cardomariano é as plantas que nós lembramos primeiro Tá certo? Então é uma das plantas maravilhosas Agora essa daqui foi a quinta planta né Agora vou mostrar para vocês a sexta planta que pode tratar o fígado Tchau